Música Calma, 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 mano Foi mal, velho Foi mal, sem querer eu... Deixa eu ter seu carro aqui, esse carro aqui é seu? Que isso? Ô, mano Tinha uns caras com essa máscara aí que eu conversei com ele um tempo atrás, mano Só que eu não sei o nome dele, velho Ele falou que tava vendendo as armas aí, tá ligado? Tá me entendendo? Vem, tio, tá me entendendo, mano? Deixa eu dar a entender Ô, calma, calma, você vai apontar essa arma não, não tem arma não, velho Não tem arma não Ah, mano, não tô entendendo nada, mano Esse radinho C8 tá falhando, tio Tem dinheiro não? Tem dinheiro não, mano Por que que eu vou ter dinheiro? Tinha louco, tio, chora lá desse lugar aqui O cara da pizza, deixa eu perguntar se tem uma pizzazinha pra nós aí não? Vem, cara Mas tem que fazer daqui Deixa eu falar só daqui, mano Deixa eu falar só daqui, tio Deixa eu falar só daqui, tio Vem, só eu falar só daqui Isso, fica neles Você é louco, mano Caralho, eu nasci ali, mano O cara do nada apontando a arra pra mim O cara parece que tá num radinho de pilha Mano, se tiver vazando um passarinho O passarinho tá lá atrás Mas o bicho tá cantando de um jeito que Parece que tá no meu ouvido aqui ainda Mas eu acho que vai sair no áudio não Mas se sair, foi mal Calma aí Eu vou chegar aqui na frente pra pegar meu carro Vou dar chance pra aqueles caras lá não Ah é Eu não saiu o vídeo ainda Do carro que eu pedi pra vocês darem uma olhada Então ainda não vou comprar um carro novo Deixa eu ver se o prefeito colocou casa Pra vender já Toda vez que eu entro Esse vídeo tá com 200 cabeças Tá demorando pra aparecer as mensagens Meu FPS tá ruim Provavelmente é porque tem muita gente Mas não era pra tá tão ruim assim não Tá 30 cara Tem alguma coisa de errada A maioria das pessoas tá com 28, 30 E eu tô gravando a 60 FPS Então vai ficar um pouquinho estranho pra vocês aí O prefeito colocou casa pra vender Mano, acho que não botou ainda casa pra vender Cara Acho que não Aí é foda, cara É foda Bom Provavelmente amanhã vai ter vídeo do A Grande São Paulo RP O servidor que vocês pediram pra poder gravar Ele tava é off, né Aí voltou provavelmente dia 5 Ficou dia 6, sei lá Vai voltar e eu vou gravar Esse vídeo já tá saindo Já provavelmente você já tá online lá pros caras, né Então Fiquem tranquilos Que eu vou gravar lá também Pra ver como é que é o RP lá do pessoal Demorou? Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou me subir de level rápido Eu vou ter que ficar no jornal, velho Não vai ter como, mano Deixa eu aqui dentro pegar meu carro Rapidão Pronto Peguei meu carrinho aqui Vocês sabem que o bicho não fica modificado, né Eu vou ter que ir lá pegar o trampo de jornalheiro Jornalheiro? Não, né É, jornal, né Entregador de jornal Vou pegar lá o trampo E vou vir aqui pra pegar level, mano Quero fazer o trampo lá de petróleo, cara Aqui aí de petróleo deve dar muito dinheiro Bom que a gente vê a parada do level lá Pra qual emprego serve qual level Essas paradas Porque level 10 de Uber aqui tá meio tenso, hein, mano Tá meio tenso Não tá dando muito dinheiro, assim Se bem que a gente não tá focando muito em dinheiro Que a gente já tem bastante, né, velho Esse é onde você ganhar um... Pegar VIP Porque você não tem o que fazer, muito o que fazer, tá ligado Você já tem praticamente tudo Tá, a gente já chegando aqui no local É bem ali Já tô memorizando os local já, velho Tô falando pra vocês Quanto mais eu jogo, mais eu vou memorizar, mano O cara sumiu ali, tio O cara foi pra Nárnia agora, hein Foi pra Nárnia Deixar meu carrinho aqui Ninguém vai roubar não, né Vê que eu tô destrancado, vê que eu tô trancado GG Vamo lá trocar, vamo lá trocar Vamo ver que emprego que a gente pode pegar aqui, mano Já level 10, hein Level 10, cadê? Level 10 até aqui, ó Petroleira 15 Motorista de ônibus 20 Piloto de avião 25, mano Então a gente já fez o de jornal Já fez o... Transporte de droga O de pizza, boy Acho que a gente já fez de pizza, né Já O de Uber a gente já fez Então eu vou ter que fazer o de jornal Pra eu poder... Ir mais rápido, cara Porque senão a gente não sai disso aqui, ó 12 de XP de 20 Eu vejo de botar uma parada, né Pro cara que joga de Uber também subir de leve Mas não sobe, mano Aí não tem o que eu fazer, cara Vou ter que ir lá trampar de entregador de jornal Não faz muito sentido, não Eu tendo uma Ferrari Mas Quem decide não sou eu, mano É o prefeito, tá ligado Essa é a lei, né Correto é eu ter pegado o level 15 Logo desde o início Vamos embora lá Que a gente pega rapidão isso aqui Agora fica uma bolinha vermelha Pô, eu não gostei muito Que os caras tiraram um monte de coisa do servidor, cara Tiraram favela Tiraram a textura do... Do chão Que tava massa Mas parece que alguns pessoal aí Tava sem... Com FPS muito ruim, tá ligado Por isso que eles tiraram Mas pô Tava legal, mano Parece que aquele A Grande São Paulo lá vai colocar Aí a gente vê lá, mano Eles tão mostrando umas prints lá Tem umas favelas muito top Então vamos embora entrar aqui Vamos pegar nossa bike E começar a fazer Aquelas coisinhas Que a gente já sabe como é que é Eu não vou falar aqui Porque vocês tão ligados Que vai acontecer se eu falar aqui, né Vocês já tão ligados Isso se não já me acusarem do nada Ah, você é você, né Eu te conheço de algum lugar É sempre aquela mesma história, né Eu te conheço de algum lugar Esse veículo é exclusivo, mano Com certeza, mano Ah, não, mano Música não Música não Porra de música, caralho Vamos pegar aqui Rota Barrotas Vou pegar aqui Demorou Tá vindo um carro atrás Tá vindo um carro atrás aí Vai lá, né Bora Ah, não É de trás de mim que ele tá vindo? Não, não é não Pra consertar ali Que susto Deixa eu botar aqui Ai, porra Você que era atrás de mim Que a rota tava aqui Eita, porra O cara bateu no carro da rota Ih Ih, entrou no carro da rota Primeiro Vai dar merda Vai dar merda Meu Deus Vai dar merda, tio Pô, também tô falando aqui Ô, mano Belo caminhão seu, hein Ô, filho da puta Bom dia, senhor Fala o que, mano? Você falou que ia bater no carro da polícia Eu vi Ô, lembra do senhor Que deu uma cara Deu Uber pra mim? Acho que eu levei ele de Uber mesmo Aquele cara Acho que ele falou comigo Você lembra que eu levei um cara da rota De Uber? Acho que foi mesmo Acho que é ele que tá trabalhando ali Ainda bem que ele não me parou É que eu também tô com a mesma roupa, né? Tá de boa Vambora Vambora que um dia eu tô Uber Outro dia eu tô entregando jornal, mano É assim, né? Ih, rapaz Vai dar merda ali Vamos ver Vamos ver de longe O que que vai dar isso aqui? Não, calma aí Aí vai chegar em mim, mano Aí Vai lá Pega ele Pega ele Isso Pega ele Isso Isso Um correu Um correu Vai atrás Vai atrás Vai atrás Um correu Um correu Será que eu ajudo a polícia? Um correu Tô metendo bala no carro Cara, mano Tá porra O outro se rendeu, mano Fala, senhor Eu tô entregando jornal, senhor É porque eu tenho que passar por essa rua Eu tô esperando Ver o que vai acontecer aí Oi Eu lembro do senhor Que deu uma carona de Uber pra mim Exatamente, exatamente É que agora O meu carro quebrou Eu tô entregando jornal aqui Pode ficar muito parado, não Vou servir os senhores aí, senhor Meu Deus do céu Meu Deus do céu Os caras parecem que tá com fome Que isso Alguém renovou o VIP ali Canta uma música alta pra caramba Todo mundo digita GG, velho Fala, Duende Os caras estão todos entregando jornal Vou perguntar de qual jornal que eles estão entregando Ô, Duende Deixa eu te perguntar aqui, Duende Beleza Deixou no vácuo É isso aí mesmo Não me conhece Pode deixar no vácuo Ele tá achando que eu vou assaltar ele, mano Se liga E aí, Duende Vai me responder não, tio? Ô, Duende Espera aí, mano Ô, Duende Espera aí, tio Ô, deixa eu te perguntar, mano Qual jornal que você tá entregando aí, mano Qual emissora Qual emissora que você tá entregando jornal, mano Mano, eu vou meter o tiro nesse Duende, mano Beleza Aí vai ignorar mesmo É nóis, é nóis É nóis, tio Tá tranquilo Não tem problema, não Não é obrigado a falar Tá de boa Sem sorte que eu não tô com as armas aqui Senão eu vou dar um tiro na sua testa Tá porra aquilo ali, mano É solda? O que é isso aqui? Nossa senhora, velho É negócio de festa, mano Se liga Caralho, velho Eu pensei que Tava queagando fogo em algum lugar, tio Tá doido Eu pensei que era um monte de foto Nossa, eu tava se piscando lá de longe Fica invisível Ai, caralho Vambora Vou continuar aqui Ah, tá De vez em quando O vídeo meu Tá ficando com a voz baixa, mano Não sei se eu te falar isso Mano, eu não sei o que que é não, velho Tô achando que esse microfone Tá querendo dar PT, velho Tomara que não dê não Porque eu não tô com money pra comprar outro, não Não pode dar PT agora esse microfone, tio Esse microfone que eu tô aqui tem mais de 5 anos, mano Quer dizer, o headset, né O P11 Da Turtle Beach Turtle Beach, acho que é isso que fala Eu vi um outro ali pra poder pegar, mano Mas tá caro demais, mano Tipo, tá Aqueles microfones condensador Mas Aqueles Aquele bracinho pra segurar O kit que eu vi no Mercado Livre Tá 400, mano Aí tá Tá osso pegar aquilo ali, velho Aquilo ali já ia ajudar pra caramba A qualidade do áudio Já quase resolvia dar a imagem Do vídeo, né Os vídeos estão tudo Ficou com a qualidade boa agora Só falta o áudio Mas deixa aí Futuramente a gente pega esse Esse microfonezinho de boa Ah tá E também live Live Eu tô fazendo live em outro canal, mano Tá aí na descrição O canal que eu faço live, cara Se inscreve lá Eu já fiz uma live lá Pessoal Só algumas pessoas que viram Porque eu não divulguei, mano Só aquelas pessoas que viram Foi acho que na virada do ano, hein Não sei se foi antes ou no dia Ou um dia depois da virada do ano Nossa, é uma coisa assim Acho que foi um dia antes Então quem Quem já tá inscrito lá no canal Viu Se você não tá indo Tá aí na descrição Se inscreve lá Porque eu vou fazer lives Lá, mano O objetivo é em janeiro Já começar a fazer live Demorou? Lá no outro canal do YouTube É YouTube, tá? Eu ainda não mudei de plataforma Até porque Eu estou fazendo testes ainda Ó o mano ali, velho O cara meteu a cabeça ali Ih, rapaz Gangue, hein Tem gangue aqui na frente Mas a gente já tá level 11 Agora que eu fui ver, mano Vou devagarzinho aqui Buscar Ah, mano Que porra de redmi música de menor Porra, ninguém gosta de música, mano Ninguém gosta de música Vai ter essa música Outro lugar, tio Dentro daquela moto Vai ter aquela música, mano Aonde? Aonde? Que tem na moto Uma música dessa? Já tamo terminando, hein Já tamo terminando, hein Já tamo chegando ali Na pizzaria De boa O bom que a gente vai ver na cidade toda Enquanto a gente tá Andando Sempre vi algumas merda aqui, velho Sempre tem algumas merda Pô, o dono daquela casa gigante Até hoje eu não vi ele mais, velho O cara sumiu, tio Eu vou passar Acho que lá na perna casa dele de novo agora Vamos ver se ele vai tá lá, velho Falei uma vez só com o cara Acho que eu nem cheguei a gravar Aqui, nessa casa aqui Será que o dono tá aqui? Eita porra Caralho, tio Alô Dono da casa, tá aí Já consigo entrar? Aí, eu não consigo Vamos fazer isso Chamou o Samujama? Ixi, deu merda aqui Eu já chamou o Samuê, mano Pro velho aí Eu chamei o Samuê, tu Aí, o Samu chegou Falou O Samu chegou lá pro cara Que boa, mano O Samu vai resgatar o cidadão ali, idoso Provavelmente roubaram o idoso E bateram nele, mano Aí fica difícil, né Cidadões Cidadões Ó, tô achando que a gente pega level 15 rapidão, hein Se a gente fizer mais uma viagenzinha, hein Já tô achando isso, hein Ó, a gente já chegou a level 11 Já tava quase level 12 De boa Entregamos um Tranquilo Beleza, já terminamos Agora a gente vai lá e pega mais, mano Mais jornalzinho Acho que tá tranquilaço Tranquilaço isso, hein Acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui, hein Já deu 16 minutos de vídeo por aí 17 É a nossa meta, né Vocês não vão querer ficar vendo eu de novo aqui Pegando o jornal, né Ou vai Deixa nos comentários Dependendo O vídeo fica maior Mas deixa nos comentários aí Se quiser que eu deixe o vídeo maior Eu faço fazer duas entregas seguidas Vai dar duas merdas Certeza, sempre dá merda Então Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Compara aqui E tem os Redmi Music aí de novo Minha Ferrari tá aqui inteira Tá inteira? Tá inteirinha Então valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintal